Família, começando mais um vídeo pra vocês. Hoje estamos aqui na feirinha da madrugada novamente, trazendo mais um fornecedor de confiança total pra vocês comprar com segurança. Hoje estamos aqui na Rua Tears, e a banca dele é essa aqui, família, tá? Ele fica bem aqui na calçada, em frente ao número 125 aqui do Valtier Popular. Tá? Super facinho de se localizar. Olha que coleção linda que eu quero estar mostrando tudo pra vocês, com valores, tamanho, de toda coleção que ele trabalha. Pra vocês que estão pedindo esses modelinhos de vestidinho, família. Olha que lindo, tá? E pra vocês que estão querendo também, seria conjunto, né? Ele vem separadamente também? Separadamente. Ó, conjunto e separadamente. Olha que show essa coleção, família. Então compartilhe muito esse vídeo, entre em contato com ele, e fala que vier por nós, casal do braço, tá? Olha esses cropped também, que show! Então vamos começar a falar de valores, começando com açainha. Esse açaí no quanto? R$35. 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 Ó, R$35. E o cropped? R$20. R$20. E seria as cores? Só preto. Ah, somente o preto? Nossa, tem no preto, tá? Ó, mas é aqui. Olha que preço bacana pra vocês. E a calça? R$80. R$80 a calça. Olha que lindo, família. É, paite, né? Ó, que show! Muito brilho pra vocês. Estão pedindo, família. Esse tá em alta aqui no braço. E esse cropped? R$20. Qual seria o tecido? Cetinho. Cetinho, né? R$20 com elastano. Ó, cetinho com elastano. Olha que show! Top mesmo. E seria as cores das calças? É. É? Pois é, aqui são todas as cores da calça, tá bom? Relembrando que o link direto do WhatsApp vai ficar aqui na descrição do vídeo. Isso aí R$25 com bojo. Ah, R$25. Esse seria com bojo. Olha que show! Esse cropped, família. Top mesmo, viu? Relembrando que é fornecedor de confiança total pra vocês. Esse seria a outra calça também, preta, tá? Agora dá uma olhada pra vocês que estão pedindo conjunto ou separadamente também. O conjunto sai quanto? R$95. R$95. E a calça mesmo, quanto? R$80. R$80. E o cropped? R$20. R$20. Olha que show! Olha esse outro também. Mesmo valor, né? Esse R$105. R$105. Ah, tem correntinha lá em cima, família. Olha que show! R$105. Aqui são as cores disponíveis, tá? Mas aqui é modelinho de corrente. E você faz entrega ao ônibus, correio? Sim. Qual que é o mínimo de entrega? É, valor de R$300. R$300 em compras. Ele entrega pra vocês ônibus e correio. Esse seria o vestidinho, né? É. Quanto ele? R$35. R$35 no atacado. Qual seria o tecido dele? Tua. Duna? Tem tamanho? Único. Tamanho único. Todos com o vestidinho aqui é tamanho único? Tua. Todos tamanho único. Ó, isso seria as cores do vestidinho, tá? Ó, tem no branco também, que muitas pessoas estão pedindo. Azul, rosa, roxo. Várias cores disponíveis. Relembrando que o link direto vai ficar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Contato do WhatsApp, Instagram, tudo anotado pra vocês, endereço, tá? Horário de funcionamento. Entre em contato com ele, porque aqui é fornecedor de confiança total. Ou se você quiser vir comprar pessoalmente, ele fica aqui na Rua Tears, na calçada, em frente ao número 125, aqui no Shopping Valtier Popular, tá? Olha que show essa banca, família. Então, entre em contato com ele e feste um ótimo negócio. Tchau. Tchau.